Olá, este é o minicurso JDBC com MySQL. Meu nome é Miguel Cogil. Este curso e outros materiais são oferecidos gratuitamente em www.t2ti.com. Bom, então o objetivo deste curso é fazer a instalação do MySQL e efetuar uma conexão utilizando o driver JDBC que é disponível no site onde a gente faz o download do banco, ok? Então vamos iniciar o nosso minicurso. Olá, meu nome é Miguel Cogil. Este minicurso tem o objetivo de mostrar a instalação e o uso do MySQL. Na verdade não é o uso do MySQL e sim a abertura de uma conexão com o banco de dados e a realização de uma consulta e uma inserção. E para isso a gente vai criar um banco de dados, criar usuários e criar tabelas, ok? Bom, a gente assume aqui que você já tem o JDK instalado na sua máquina e uma IDE. Caso você não possua estes dois pré-requisitos, no site onde você encontrou este minicurso, que é este site aqui, t2ti.com, você irá encontrar ao final desta lista de módulos do nosso curso Java, nosso curso gratuito, a opção de os minicursos de instalação e uso do JDK, ok? E instalação e uso do Eclipse e do NetBeans. Aí você escolhe a IDE que você tiver mais afinidade, ok? Lembrando que para este minicurso eu irei utilizar o Eclipse, certo? Bom, inicialmente nós precisamos de dois arquivos do site do MySQL. Um é o banco de dados, propriamente dito, e o outro são os drivers JDBC, ou o driver JDBC, ok? Então para obter estes dois arquivos, nós vamos no endereço mysql.com, observe. Em downloads, test drive, né? Downloads. Nesta opção, então, nós somos redirecionados para esta página, em MySQL Downloads, e a gente clica em Take Me to the Community Downloads, porque a versão Community é a versão Free, ok? E é essa que interessa. A outra versão, observe, nós teríamos que pagar. Uma vez que nós estamos nesta página, escolhemos a versão. No meu caso é o Windows, você pode ter uma outra versão Linux, por exemplo. Mas no meu caso vai ser o Windows. Eu vou fazer o download, ou melhor, já fiz o download da versão Zip. Escolho, ou melhor, clico em Escolher um Espelho. E nesta opção aqui, eu clico neste link aqui. Não obrigado, apenas me leve para os downloads. E aqui o Espelho, então. Universidade de São Paulo. HTTP. E clico em Salvar, ok? Já fiz um download deste arquivo, não vou executar novamente. Após este download, nós podemos clicar em Downloads aqui novamente. E agora, baixar o driver. Vamos em Connectors. Connector J. E aqui, nós efetamos o download do JDBC, do driver JDBC para o MySQL, ok? Eu vou escolher a opção Zip. Novamente. Vamos clicar em Download direto. E aqui está. Ele já foi para o Espelho da USP novamente, direto. Porque eu já fui naquela opção anterior e ele já capturou o Espelho que eu tinha escolhido. Bom, uma vez que eu fiz o download, eu vou ter estes dois arquivos, então. Ok? Vamos instalar primeiro o banco de dados. Para isso, eu vou extrair este arquivo. Vamos. Vamos. Vamos executar este setup. E aí, a gente inicia a instalação do banco de dados. Clicamos em Next. Instalação típica. Não vou mexer em nada. Instalação típica. Instalação típica. Instalação típica. E agora nós aguardamos, né? Instalação típica. Instalação típica. Instalado o banco, clico em Next. Next. Configurar o MySQL Server agora. Perfeito, clico em finish, opa, next novamente, configuração detalhada, eu vou escolher neste caso. Então minha máquina é uma máquina de desenvolvimento, não é uma máquina servidora e muito menos uma máquina servidor dedicada ao MySQL. É um banco de dados multifuncional, eu vou usar para transações, para consultas, para e assim por diante. Eu vou colocar o endereço C dois pontos, deixar esse default mesmo, não vou mexer, clico em next, o número aproximado de conexões concorrentes é muito baixo porque vai ser usado para desenvolvimento, então praticamente, normalmente vai ter uma só conexão concorrente, uma ou menos, uma menos, não, desculpa. 5 ou mais do que suficiente, neste caso aqui, se você estiver instalando um servidor, aí você tem que ver qual que seria mais adequado para você. clico em next, porta default 3306, se é a primeira vez que você está instalando não mexa nisso aqui, não vamos complicar, adicionar o firewall exception, deixar a porta aberta, desabilitar o firewall para esta porta, aqui outra opção que já vem marcada por padrão, vou manter, conjunto de caracteres padrão, perfeito. vou instalar como um serviço do Windows, ou seja, neste caso aqui, eu estartei o Windows, ele vai automaticamente estartar o banco para mim, e vou incluir o diretório do MySQL no caminho do Windows, no path do Windows, tá. clico em next, e agora aqui, então vou criar um usuário root, vou criar, aliás, ele está criando um usuário root, eu vou colocar uma senha aqui, qualquer, ok. peraí, vamos ver uma senha, 123456, 123456, não vou permitir o acesso do usuário root por máquinas remotas, porque eu só vou acessar local, clico em next, uma vez que eu tenho tudo ok, e clico em execute. deu um erro aqui, invalid class string, erro code esse, the installers have been run with administrative privileges, bom, aparentemente o instalador não foi executado com o privilégio de administrador, mas isso aqui não traz problemas, tá, a gente continua a instalação, ok. clico em finish, e agora a gente testa. clico em start, run, cmd, digitando MySQL, menos u root, e menos p a password, eu verifico se está tudo ok, perfeito. clico em start, então aqui está, estou conectado no banco, ok. se eu digitar show databases, ele vai me mostrar os bancos que já existem, ok. bom, então está tudo funcionando lá. o banco está instalado, consegui conectar e assim por diante. vou sair daqui, ok. vamos descompactar mais o driver, né. se extrair aqui. perceba o diretório que foi criado. o que me interessa aqui, é o arquivo jar, tá, que é este arquivo aqui. só que ele não está mostrando a extensão, então para isso eu vou modificar a view, opa, não é assim, view detalhada. e aqui a gente vai em folder options, view, e desmarco esta opção, que eu quero ver a extensão do arquivo. então o que me importa é este arquivo aqui, este arquivo é o que contém o driver que eu vou utilizar para conectar no banco, perfeito. este arquivo aqui, eu vou copiar e colar no local onde foi instalado o meu MySQL, observe, vou colar aqui, ok, e vou deletar estes arquivos que eu não preciso mais. ok, então agora eu vou dar uma parada por aqui, e logo na sequência eu vou criar usuário, criar banco, criar tabela e abrir a conexão no banco utilizando Eclipse. ok, então até daqui a pouco. certo, vamos continuar então o nosso minicurso, e agora eu vou conectar utilizando a linha de comando do banco de dados, no MySQL, então MySQL menos U root, ok, opa, peraí, menos P que eu vou digitar a password, password, estou no banco de dados. primeira coisa que eu vou fazer, vou criar o meu banco de dados, ok, create database, e o nome do banco de dados, neste caso T2TI. criei, criei o banco de dados, vou criar o usuário que vai acessar este banco de dados, ok, create user T2TI, IDENTIFIED, IDENTIFIED BY, e a senha, então, aqui eu tenho o nome do usuário, e agora eu vou ter a senha dele, a senha vai ser 123, 123, ok. então, criei o banco de dados, e criei um usuário, e eu sou o root, o administrador do banco. O que que eu vou fazer agora? Conceder todas as permissões possíveis para este usuário aqui, neste banco aqui. Apesar do nome ser o mesmo, eu tenho o usuário T2TI e tenho o banco de dados T2TI. Poderia até colocar o seguinte, para diminuir a confusão, drop database T2TI, ok. Vou criar o banco de dados, T2TI, DB, para não fazer confusão. Então, tenho o usuário e tenho o banco de dados. Agora, vou conceder todas as permissões para este usuário, para este usuário aqui, neste banco, perfeito? Então, o comando é grant all on, nome do banco, T2TI, DB, ponto, asterisco, que são em todas as tabelas, apesar de não ter nenhuma, por enquanto, to, nome do usuário, T2TI, arroba, o host dele. Neste caso aqui é localhost, perfeito? Vamos verificar aqui o que aconteceu de problema. Vamos fazer um outro teste aqui, com o mesmo comando, grant all on, T2TI, DB, ponto, asterisco, to, usuário T2TI. Perfeito, agora funcionou. Na verdade, eu não preciso colocar o host aqui, coloco apenas comando grant all no banco de dados para o usuário. Perfeito. Então, criei o banco, melhor, criei o usuário, criei o banco, concedi todos os acessos naquele banco para o usuário, T2TI. O que eu vou fazer agora? Vou desconectar de sair do root e vou logar como usuário T2TI, ok? Então, digito exit, mysql menos o usuário T2TI, ok? Menos P a password, 1, 2, 3. Conectei no banco. Melhor, agora eu estou conectado no mysql, agora eu vou digitar aqui, use T2TI. Perfeito? Opa, não concedeu acesso. Acesso negado. Show database. Show database. Show database. Ah, desculpe. Não é, não é T2T, é T2TIDB, né? Então, aqui. Use T2TIDB. Então, agora eu vou conectar, agora sim, né? Eu vou conectar nesse banco de dados. Então, estou utilizando esse banco de dados. Esse banco de dados não tem tabela nenhuma. Show tables. Não tem tabela nenhuma. Vou criar minha primeira tabela. Create table. Ok. Abro parêntesis. E vou colocar aqui o nome da tabela. Opa. Espera aí. Create table. Pessoas. Ou clientes. Abro parêntesis. Primeiro atributo vai ser RG. Vai ser um int. E vai ser a primary key também. A chave primária, né? Perfeito? Crio um segundo atributo nome. Varchar, né? Eu estou colocando aqui em caixa alta, mas isso aqui não é necessário. Varchar de comprimento 100. E está feita a minha tabela. Perfeito? Novamente, show tables. E aqui eu tenho as minhas tabelas agora. Eu tenho uma tabela só no meu banco de dados T2TIDB. Bom. Vamos inserir então os valores da minha tabela. Insert into clientes. Values. Um vírgula. Miguel. Dois. Opa. Albert. Três. Cláudio. Vamos fazer um select novamente. Um. E aqui está então a minha tabela com dados agora. Perfeito? Bom. Uma vez que eu tenho a tabela. Uma vez que eu tenho um banco de dados. Tem usuário. O usuário tem senha. Ele tem acesso nesse banco de dados. Eu tenho a tabela com dados. Eu vou criar a minha conexão então. Java com esse banco de dados. Utilizando Eclipse. Então vamos. Vamos lá no exit. Sair. Vamos abrir o Eclipse. Tchau. 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 um novo projeto. O nome deste projeto vai ser conexão JDBC. Perfeito. Aqui então tem um projeto básico, as bibliotecas básicas do sistema. A primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar o driver MySQL, o driver do MySQL, ok? Para isso então eu vou em BuildPath, configure BuildPath, em Libraries, na aba de bibliotecas, Libraries, eu vou adicionar arquivos JAR externos, ok? Observe o seguinte, no diretório MySQL Server, onde eu tinha copiado aquele arquivo JAR, o MySQL, connector Java, ponto JAR, eu vou adicionar ele as minhas bibliotecas. Clico em OK, e agora eu tenho um outro item aqui chamado Bibliotecas Referenciadas, né? E aqui está o meu arquivinho JAR. Perfeito. Com isso aqui eu já consigo abrir minha conexão no banco. Criar uma nova classe. O nome da classe é o nome sugestivo, conexão. Clico em Finish. E aqui eu vou adicionar o meu método main. Então, primeira coisa, eu tenho que carregar a classe que vai ser o melhor, eu tenho que carregar a classe que implementa o driver, tá? Que será responsável, que implementa melhor a interface driver manager. Que classe que vai ser essa aí? Qual classe que é? Então, eu vou fazer o seguinte, class.forName, e aqui eu vou colocar o driver, a classe com .mysql.jdbc.driver. Ok? O que que vai acontecer aqui? Quando este programa for executado, o interpretador vai procurar esta classe aqui, no meio das minhas bibliotecas e vai carregar caso ele encontre. Ok? Carreguei a classe, eu vou criar minha string de conexão. String url vai ser igual a jdbc, dois pontos, mysql, dois pontos, barra, barra, localhost, dois pontos, porta, 3306, porta default, barra, o nome do banco, t2tidb, ponto e vírgula, perfeito. Vou criar minha conexão, connection com, que vai ser igual a driver, manager, .getConnection. Ok? Esta função, getConnection, este método, recebe três parâmetros. O primeiro é o url, o endereço, que eu já configurei aqui na linha de cima, ok? O segundo é o usuário, Neste caso aqui, o usuário é t2ti. O terceiro é a senha, 123. Ok? Feito isto, então, eu vou... Eu já sei qual que é o erro aqui. Está me dizendo que não consegue resolver, então clico aqui, import driver, import connection. Aqui é java.sql, é tudo que vier do pacote java.sql, tá? Agora aqui ele está me dando o erro da exceção. Para isso, então, vou selecionar essas três linhas, clicar com o botão direito, surround with, try-catch block, ok? Opa, vamos lá novamente. Surround with, try-catch block, aí ele já completa para mim o código. Bom, não vou me esforçar muito aqui com as exceções. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser verificar se a minha conexão existe, ok? Se ela não está nula. Vou executar agora a minha classe. Perceba que eu estou imprimindo no console a minha conexão. executar como aplicação Java. E aqui está, então, eu tenho um objeto de conexão. Perfeito. Vamos executar, então, a nossa primeira consulta. Para isso, eu vou criar um statement com um ponto create statement. Perfeito. quick fix, java.sql. Vamos executar um statement e armazenar um resultado em um result set, ok? Não é que eu vou armazenar um resultado em um result set, ele retorna em um result set, né? Então, statement ponto. Agora aqui eu vou executar uma consulta, execute query. Perfeito. Perfeito. E veja o seguinte. Aqui eu escrevo o código SQL convencional. Select asterisco from minha tabela clientes. Ok? Salvo. Vamos importar a classe result set. Perfeito. e agora eu vou percorrer este resultado. Então, veja o seguinte. If result set ponto first, se tiver primeiro primeiro resultado, se tiver algum resultado, eu vou percorrer ele, ok? Então, do vou utilizar um do while. Enquanto result set tiver próximo, next, eu continuo. E aqui eu vou imprimir os valores que vierem, ok? Então, eu vou colocar aqui cliente, melhor, vou escrever nome, dois pontos, mais rs ponto get, como eu sei que é uma string o nome, né? get string, e aqui eu vou colocar o nome da coluna, que é nome, ok? Vamos executar novamente. Então, aqui está. Então, acessei meu banco e capturei os resultados. Perfeito. Vamos inserir agora mais um registro na tabela. Ok? Para isso, eu vou comentar este código aqui. E com o mesmo statement, eu vou criar agora, melhor, vou executar um update. Execute update. E vou passar um parâmetro aqui. Melhor, passar o meu código SQL aqui. Esse update serve tanto para insert, quanto para delete, quanto para o próprio update, tá? O que eu vou fazer aqui é um insert. Insert into clientes Values, ok? Poderia colocar aqui e identificar os campos na ordem, né? Rg, Rg em nome. Então, os valores vão ser Rg5 e o nome vai ser fulano. Fulano, ok? Perfeito. Vamos executar novamente esta classe. Opa, tivemos um erro. Acho que eu tenho que colocar aqui entre aspas simples, tá? Vamos executar novamente. Perfeito, ó. Não saiu mensagem de erro, quer dizer que funcionou. Eu posso verificar no próprio banco como está conectando, né? E aqui está, então, o usuário fulano foi incluído. Para finalizar, então, vamos verificar isto no código. Vamos executar novamente. E aqui está, então. Bom, desta forma, então, eu encerro este minicurso. E até o próximo minicurso. Vamos verificar. 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 A CIDADE NO BRASIL